Hoje é uma excelente oportunidade para você destravar a sua vida na sessão das 13h15 às 13h45 da Egrégora Quântica de Cury para potencializar esse destrave da sua vida em todas as áreas, já que a Egrégora vai ativar a sua glândula pineal, ela vai liberar através da ativação também da glândula hipófiseal, citocina, o chamado hormônio do amor que vai te trazer um estado de paz e tranquilidade, diminuir a raiva, vai bloquear a amígdala cerebelar, que é o centro da sobrevivência, e trazer mais tranquilidade para a sua vida, mais energia de cura para o seu corpo. Além disso, nós estamos disponibilizando um bônus incrível, que é exatamente o programa Destrave Sua Vida, onde eu reuni para um bate-papo profundo 15 profissionais, médicos, terapeutas, psicólogos, consteladores, com esse objetivo, destravar a sua vida em todas as áreas. Só esse bônus R$ 497 você vai receber ele gratuitamente. Você pode se inscrever na Egrégora hoje e ganhar esses bônus, além de uma meditação e três meses de assinatura do Despertar, você pode também se inscrever no nosso curso de Radiestesia Quântica, que acontecerá no próximo sábado e você ganha duas Egrégora. Então você tem duas oportunidades, oportunidades incríveis de destravar a sua vida. Para isso, comente a Egrégora se estiver no Instagram e clique diretamente no link e faça esse investimento em você. Nós te aguardamos daqui a pouco.